Cá o rapaz vai estar na feira do livro, no sábado, dia 8 de junho, pelas 16 horas, para assinar o meu livro, um pide com Alzheimer. Opa, então desculpa, isto é um chapéu, é que vai estar há bom tempo para estar ali, é-me não levar um chapéuzinho por causa do sol. Um pide com Alzheimer. Ora, não esqueçam, no próximo sábado, dia 8 de junho, às 16 horas, Cá o rapaz vai estar no pavilhão da editora Âncora, que é o pavilhão C08. Fácil de decorar e tudo, pavilhão C08 e eu vou mandar ali a Âncora. Ou seja, a Âncora já lá está, que é o nome da editora. Quem vai para lá sou eu para assinar um pide com Alzheimer àqueles que o quiserem ler. Já vai na segunda edição. Eu espero que chegue à 22ª. Também não exageremos. Basta à 21ª. Então, até sábado, na Feira do Livro de Lisboa, pelas 4 da tarde.